O que é que tu tá fazendo com essa câmera na mão que não fosse abrir a porta, faz visita, sua tribulada? Vai mexer. Olha o fogo lá pra mim, Jennifer. Oi, querida. Entra. Ô, Lésia. Tudo bom, Nézi? Tudo bom, nega? Entra, santa. Oi. A busica tá presa. Pode entrar. Ai, mas eu nem preciso morrer de minhas canelões, né, né, querida? Vim, bora. Só tem que não sair, seu cu seco. Entra. Vai olhar o fogo, querida. Tá quase, Lésia. Vou servir já, tá, querida? Ô, Dete. Oi, Rose. Ei. Você vai deixar essa música da Xuxa tocando? O que que tem a Xuxa? Ela tem pacto com o demônio, nega. Tá, Xuxa tola? Que pacto com o demônio, guria? A música inocente pra as crianças dançar o hilariê. Mas ela ficou milionária, que vendeu a alma, né? É, é? Tu queres vender a alma pro capeta, tu também, é? Tu achas? Ela ficou milionária. Tu, capeta, não te dava dois filas pra passar a balsa, que tu és um bicho de cabelo com essa tua alma aí. Ô, Rose, põe na mesa pra mim, nega, que eu vou servir já, tá? Ei, Odete, tu não convidaste a filha da irmã Geuza? Ah, convidei a filha da irmã Geuza, merda. Ó, umas semanas atrás ela fez a festinha, né, da más nova dela. Todas as crianças da escolinha, ela deu o convitinho pra festa. Pergunta se ela convidou a Gé. Que a Gênife não digo nada, que é uma marmanjona, né? Mas as criancinhas tudo na escolinha, convidinho na mão, só minha filha aqui não. Ah, vá pra merda, irmã. Irmão cacete. Foi um festão, Dede. Tinha até palhaço. Até palha... Ai, ela contratou palhaço. E vocês acham que eu convidei vocês por quê? Pra assustar as criançadas, animar com a cara de palhaça de vocês. Ô, Dede, e o Miltu que eu não vi? Ai, o Miltu foi na casa da minha sogra levar uma marmitinha pra ela. Com sua mandeira, ele avisar pra ela que era só pra rapaz pequeno, só pra criança. Não deixou de ser verdade. Mas eu é que não queria aquele chú aqui dentro da minha casa, né? Que aquele é um curisco, Gurias. Deus me perdoe. Mas eu não posso falar, entender esse Gurias, porque assim, ela é uma vó boa pra minhas filhas. Ela deu até uma geleca pra Gé. É legal, legal ter os cornos. Porque tu não visse aquela tribulada, Gurias, deixou colar no lençol. Gurias, assim, do a cor da geleca, tudo no lençol. Que a minha vontade levava minha sogra a lavar, enfiar no rabo dela, aquela tosca, usch. Não, e assim, né? Tô na função o dia todo, porque o Miltu foi pra lá, tive que fazer tudo sozinha. Não tive tempo nem de depilar minha pomba ainda. Té? Tais achando que o aniversário da época merda vem até celebridade? A Claudio Hohana vai comemorar com nós. Vamos comer. Bonitinho, né, Jaque? Serviu? Ô, Miltu, quer essa geladinha? Eu pego, vocês querem? Eu pego lá pra vocês. Tá, vou pegar a doce e toque. Ô, gente, tu para, Gurias, com essa câmera pra cima e pra baixo. A mãe já falou. Escuta, se alguém perguntar de salgadinho, tu fala que foi a mãe que fez, tá? Não foi encomendado. E tu não vai me inventar de dar ideia pra eles fazerem marmita pra levar embora, que eu já fiz a lembrancinha, tá? Não tô cagando dinheiro, tá bom, filhado? Amanhã, amarela. Tia, foi que eu ia te medir? A tia vai botar na mesa. Eu já vou, tá? Eu já vou! Ui, suas pestes. Já me arrependi, já não faço mais merda nenhuma. Ui, Gurias, que arrependimento. Gente, quero agradecer vocês por terem vindo. É só um bolinho mesmo, né? Pra não passar batido. A gente faz as tripas coração, né, nega? Mas o importante é os filhos da gente, né? Que a gente é simplesinho. Tem merda no cu pra cagar. Mas a gente faz um negocinho, né? Vamos cantar parabéns, filha. Vamos lá? Vamos. Peraí, deixa eu acender aqui. Deus o livre. Se caiu uma faísca no rosto da criança. Deus o livre, já pensava essa, Rose. Deus o livre, nega. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Viva Jéssica! Ai, Gurias, vai pegar fogo nos cabelos da Gurias! Ai, Jesus! Que delicórdia! Oh, meus dengo-dengo de navegantes e a Dete Peixeira, queridos. Tudo bom? Que saudade de vocês. Tá chegando a hora do nosso encontro. Dia 16 de dezembro, Natal da Dete, que mete em navegantes. Ei, já garantiu seus ingressos. São poucos lugares, hein? Pra família toda. Não tem censura? Pode, rapaz pequeno, pra nós gargalhar, rir muito e se divertir. É dia 16 de dezembro, na Fundação Cultural do Navegante. E os ingressos, tu pode garantir já! Lá na Master Farma, na João Sacavém. Sabes ali, assim, de ladinho pra rodoviar, aquela farmácia bonitona que tem ali? É ali, nega. Passa e garante o teu. Tá bom, queridos? Quero ver vocês, vou atender todo mundo, tirar foto no final, vamos rir, se divertir, vamos gargalhar, terminar o ano gargalhando. Natal da Dete, que mete em navegantes. 16 de dezembro, ingressa à venda na Master Farma. Bom, nega!